É uma grande honra para apresentar as cinco candidatas a melhor atriz. Elas têm ela. Fernanda Montenegro, em Central Station. Eu não tenho fome, não é? Eu não tenho fome, só você. Não tem comida, não tem mais dinheiro, não tem mais comida. Acabou. Se é isso que você quer saber, acabou. O que a gente vai fazer agora? Sei lá. E o Oscar vai para... Gwyneth Paltrow. Shakespeare in the Dark.